Fala nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e China, bora para aquele vídeo dois em um? Bora trazer para vocês duas informações em apenas um único vídeo. Vamos falar de uma contratação gringa, entre aspas, que está sendo feita pelo Cruzeiro, sobre um gestor de futebol. Eu vou ampliar um pouquinho mais para vocês o entendimento aqui no vídeo, mas basicamente seria um gestor para o futebol do Cruzeiro, para a metodologia de futebol do Cruzeiro. E essa contratação vem diretamente da Comembol, já que é um brazuca que trabalhava diretamente para a Comembol e para a CBF. Então é um cara que manja muito dos Paranauê, como diria já na quebrada. E outra, vamos falar aqui também sobre a volta de três jogadores para o Clássico deste domingo. O Felipe Conceição ganha três jovens jogadores para este confronto, jogadores que estavam afastados por problemas pessoais, jogadores que estavam afastados por conta da Covid e que agora vão reforçar consequentemente o Cruzeirão para o confronto de domingo. E o Cruzeiro pode reforçar ainda, pode ter o reforço no caso de mais um jogador, vamos falar aqui também neste vídeo. Maravilha! Antes, China, por favor, só peço para você já deixar aquele like maroto, ajuda bastante com o engajamento dos nossos conteúdos e se inscreva caso por acaso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal. Fechado? Então sem mais enrolação, bora lá então para o nosso conteúdo de hoje. Iniciando então por este cara gringo, entre aspas, que está chegando no Cruzeiro, esta contratação que está vindo diretamente da Comembol. E trata-se na ação do Próspero Paoli, é isso mesmo, o nome do cara é Próspero Paoli. E ele é um instrutor que, como eu já mencionei, estava trabalhando na Comembol e na CBF e chega ao Cruzeiro para contribuir na gestão técnica e metodológica do futebol. Vamos então para a matéria diretamente do site do Cruzeiro. Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado na UFMG e doutorado na Gama Filho, Próspero Paoli é o novo diretor metodológico do Cruzeiro. Durante 35 anos, ele foi professor de futebol na UFG. Atualmente, Próspero é instrutor de cursos de qualificação de treinadores da Comembol e da CBF, além de ter participado como co-autor do Manual de Orientação do Futebol Sul-Americano para a Comembol, que foi publicado em dezembro. Ele também está participando da elaboração do caderno de diretrizes metodológicas da CBF para o futebol brasileiro. E aí ele abre aspas justamente para ele. Primeiro é agradecer a instituição Cruzeiro, um clube gigante e respeitado no mundo todo. Trabalhar no Cruzeiro é a realização de um sonho. Sou mineiro, sou do Amparo da Serra de Ponte Nova, quem é de Minas sabe muito bem onde fica. O Cruzeiro é um clube que tem um DNA vencedor de formador. Estudo futebol e estou no meio há mais de 35 anos. A gente sabe da história do Cruzeiro e, principalmente, esse perfil de formador-jogador. Então, estar aqui é motivo de muita alegria e de muita satisfação. Quero agradecer ao Cruzeiro e ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, além do André Mazzucco, que me fizeram o convite. Então, ele é um cara na ação, a grosso modo falando, ele vai atuar ali, basicamente, na transição de jogadores da categoria de base para o profissional, além de estar elaborando junto com o Gustavo, que é um dos coordenadores hoje da categoria de base, as questões de metodologias justamente do Sub-14, Sub-17, Sub-20. Ou seja, não apenas contratar técnicos e colocar eles lá para comandar a rapaziada, por colocar, de qualquer forma, sem ter ali, digamos, uma orientação padrão para todas as categorias. Então, ele vai trabalhar nisso, na gestão do futebol, na metodologia do Cruzeiro, e isso está muito ligado, repito, às categorias de base. Ele vai trabalhar, de certa forma, também com o profissional. Isso não isenta, ou não vai isentá-lo disso, mas o foco mesmo é nessa questão de metodologia de as categorias de base do Cruzeiro. Beleza, então é mais uma contratação técnica do Cruzeiro, que envolve aí, desde realmente a raiz do clube, e eu, particularmente, gostei muito do nome dele, deu uma estudada aqui na carreira do cara, ele é uma referência para todos no futebol brasileiro, futebol sul-americano, então eu vejo como acertado a contratação dele, e esperemos que ele consiga, né, usufruir de toda a estrutura que o Cruzeiro tem, independente das dificuldades financeiras que o clube possui, para implementar justamente o que ele já conseguiu em outros momentos, na CBF e na Comembol. Beleza, então, é aquela história que eu sempre falo para vocês, agora é aguardar a cena dos próximos capítulos, para vermos aí, né, o desenrolar, justamente, dele à frente deste projeto no Cruzeiro. Agora, vamos para a informação número 2, porque o Cruzeiro, ele vai receber três reforços, ele está recebendo, né, no caso do Felipe Conceição, três reforços para o Clássico, contra o América, domingo, às 16h. Então, vamos lá, a matéria do O Tempo, já vou começar do meio para o final, porque antes só teve enrolação, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. O sistema defensivo, para domingo, ganhou um reforço nesta quinta-feira, com a liberação do Paulo. Então, o primeiro reforço, zagueiro Paulo. Ele teve o exame para Covid-19 negativo, após ter sido liberado pelo Cruzeiro, para acompanhar o velório do seu avô. Além dele, além dele, os jovens Stênio, o atacante, os jovens Stênio, atacante, e Everton, zagueiro, também acompanharam Paulo, em um trabalho, já no campo. O Cruzeiro volta a treinar nesta sexta-feira, às nove horas, ou seja, hoje, né, e faz o penúltimo treino, antes do clássico, de domingo. Bom, Nasson, então, o Cruzeiro tem esses três reforços, né, o Paulo, o Stênio e o Everton, então, um reforço para a defesa ali, né, que é o Paulo, o Everton também, e o Stênio para o ataque, e pode ter mais um reforço para a defesa, que é o Manuel, né, seria o quarto reforço, para o Felipe Conceição, porque o Manuel, ele segue na transição física, no caso, ele já está treinando com bola, e ele ali, ele precisa, digamos, afastar aquele desconforto muscular, que ele sentiu ali, um dia antes do confronto, contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil. Então, a presença dele no clássico, ele é duvidosa por conta disso, e aí, se ele conseguir ter uma evolução, nesse aspecto, né, e se isentar dessa dor muscular, a gente pode esperar o Manuel, também agora, contra a equipe do América, para este domingo, que seria muito importante, né, porque é um primeiro grande teste, no Cruzeiro, para a temporada, e termos a nossa defesa titular ali, composta, né, por Cáceres, Manuel, Ramon, e Matheus Pereira, além do Fábio, seria muito importante. Então, vamos aguardar, mas não é certa, a volta do Manuel, por isso que eu coloquei, três reforços, pode ser quarto, pode ser quatro, mas ainda não é certeza. Maravilha, Chinazul! Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, já deixa muito like aí, por favor, para nos ajudar no engajamento, eu vou ficando por aqui, até a próxima, eu fui e, tchau!